Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Feita ou respeita, vagabundo? Me dá cara do mais ouro Me dá cara do mais ouro Bem de longe Com tudo aquilo que me consome Pra mim que hoje cê tá com homem Tipo fumaça aparece e some Tipo aquela gata que pegou meu telefone Perdida na brisa procura Na brisa procura Meu corpo sei que é sua cura Meu amor eu não tenho culpa Se eu só te quis uma vez eu perdi nada Me dá na DC, o beat rolando Marca de bebida manchada no banco Vestido pequeno, teus olhos castanhos Olhar de felina me diz por que tanto Então vem, então vem Mostra logo aquilo que me faz tão bem Ser a capa do meu seriado A mais desejada do cenário Vem com minha bagulha e me prendeu nesse teu assunto Se de mim ela fala berra Mas também já vi ela falar mal Fica longe, me critica, fala muito da minha vida Me tromba, joga calcinha e cai de boca no meu pau O que eu e ela tem não dá pra entender Mas não se cobre nada, só se ver nos olhe Mas quando a gente se tromba bate uma vontadezinha de viver tudo de novo Fazer um amorzinho gostoso Cê sabe né, como me instigar na ponta do pé Só pra me provocar no chão ela desceu Hoje nós se ama, quebra, come, amanhece sem roupa Nem beija lá embora Eu acordo na ressaca e já coro com outro Hoje nós se ama, quebra, come, amanhece sem roupa Nem beija lá embora Eu acordo na ressaca e já coro com outro Tô levando a vida bem melhor só Não quero ninguém também nem passe pro Pega nós no canavante No contato só as nantes Hoje eu quero você pra mim Amanhã se para e vou lembrar Só sei que alguém passou por aqui Me deixou só pra lançar no ar Talvez nós se vê mais por aí Nossa falta é não se apegar Para se vencer no camarim Tanta mina não deu pra contar Tô curtindo minha baile Então joga e não pare Vem por cima suave No conforto dela nada Tô curtindo minha baile Então joga e não pare Vem por cima suave No conforto dela nada Tô vendo ela dançar no ritmo dessa batida Tô vendo ela ganhar o coração aqui do crime De uma conta que eu te vejo por aí na favelinha Passando e cantando com o sorriso que passeia Chega e tá solteira Troca a madrugada e esquece a vida lhe Curte sua vida de cego na cesta Joga a música que ela é baladeira Não passa foto de frente de frente do espelho com história Fala que hoje tá sem medo Deixe ela viver a vida dela Coração aprende quando erra Mas ela tá na vó Cê tá vó Cê tá vó Cê tá vó Cê tá vó Deixe ela viver a vida dela Tchau, 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 tchau Obrigado.